A grava. Bom, primeiramente um abraço a todos e a gente vai precisar de fato, porque se não precisar de um projeto, não é uma grau de porquê, porque a pessoa não consegue fazer a evidência científica, mas de que o homem consegue ver a matéria controlada de uma molécula de CO2. Normalmente, lá que a molécula de CO2 consegue controlar a tribulatura do planeta, a molécula de CO2 consegue controlar o rato, o rato, o rato terrestre, não consegue fazer a evidência. São 29 anos e o painel é implementado junto com a vida sistemática do CCC, ligado ao órgão, e a gente consegue fazer essa evidência científica. Nós questionamos isso. O que é que é verdade que eles necessitam de um princípio jurídico chamado princípio da precaução para manter a sua infância. O próprio lento aí que impere, porque se fosse pelo método científico, definia o prago baixo. detente para onde você possui uma inseração também, as pessoas têm geral como as maneiras e atuíteis que são um pouco confusos de quanto a questão de o carbono do CO2. Existem acordos, existem acordos de acordos internacionais para a questão de redução e demissão de CO2, porque existe uma ideia errada que o CO2 é pro Signor, que faz mais ambiente e assim, como dá. Assim como a produção de César para o nosso público, o quanto que é formaciona, toda a questão que você fala de César das infecções, é pelo contrário, como diz muito bem o outro cientista da área, o CO2 é o gás da vida, que a vida não existiria na Terra. E a redução de emissão de CO2 é algo que faz no nosso sentido, cientificamente claro. A molécula já não faz nada no clima do planeta Terra. Tanto é que você tem CO2 em Marte, e você tem CO2 em Vênus, em ambos os metros. É uma coisa que fica bastante diferente, ligada à pressão atmosférica, à quantidade de gases que você também tem. Mas o caráter de CO2 é realmente gás da vida, sem ele não existe essa ideia. Então, quando batermos CO2 na Terra, será que é contra-producente, é anti-natural. Inclusive, nós estamos com uma das taxas mais baixas de carbono da história do planeta. Seria melhor e melhor se nós tivéssemos mais carbono, porque a gente teria a fertilização das plantas. Portanto, mais abundância de verde, mais mederação. Tá bom. Professor, muito obrigado. Crossover! Crossover! E aí